Música 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 Loan, Salary Loan, Funeral Loan, Sosu Loan, Enacontroller Loan. E no se, uye, abanjumenia, usika fa Controler and Accountant General Department. Uwa unho kwan se, ujebosia hudubiara upe. Ube unho St. Peter's Cooperative Credit Union wabompata kumase, yani rent control na ADN mife. Freyen 03-220-29613, ana 0204-3550-83. St. Peter's Cooperative Credit Union, order. Uye. Nyame maa yama mwa kwaba, afe ijibre, na yemfan semono en somo. Na watu ya etre emuno, na ya wafofide biya, yeye mede. Na saha fofide imu, abri biyara. E ya na Christian Madness Association, ewa kumasea daisi simono. Ensu, edijumede eche nchenche pa, ewo mede biya. Na ene mse COVID-19, ene ehun mra, edi wo she etso, dudu nishi emu usonti. E beye nfiye miyono kwa ne miyensansu woni no. Na Christian Madness Association, en sumi, en shia, en di se e jume diyo no. E no honti. Mede ya etre emu idie. O shise jume diyo no kakrakapa, chenchenche pa, emanon eko so, ewo opoku wari sku agoprama eso. Jume diyo yi shasye anopanon kron, na wo yye enyumre beye nonsiyan, ene nonsiyan. Na wo yye jume diyo yi beye enyumre nonsiyan, empe mu eso. O shise jume diyo yi e te se e borbo, o wari, ludu, dame, sakres, eni jume diyo piya enke kahon. Wafasa kwenye yi so so eni e ma yi na e kasaye. E tu wo mo fo, sede beya, omu be diwo mu huni, na wo mo be pe e juma, omu be pe bre, omu be suyansa anwo juma ka omu nyuma, omu eye hon. Wafasa kwenye yi so, eni ewe se meni na e kasaye, sede beya, omu be niya, omu be niye, na wo mo timi ashe, kristiyan madese manan so so, e mkran ishe, eni adisu nya pa, omu edema roman, eme bu ngina. Jume diyo yi no kwe weye yeno, yeni otitini ni awode jume diyo yano, madahana e suman e kasaye. E mi dinde, madahana e suman, na e pe nyivokan se mbise, awu eke no ple, emek jake dak boy. Ye kuonu, ye wone ni po be bre, edema, emano, eti, gamesye, ye programe piye di mu pa amaye, ame biya anye, ye ye se adju medye no. Na e nom ya rye, a e ye kovidna itine a, e be ha a, e wye asinyinana anon, e masaye jume diyo e kofom. Enti beye yi vye minuni ye ye nye ebida. Enti yene, ye ye siye banon. Mades na, ba, kristiyan mades, kristiyan fadas, omo ba, amana ye shonko. Na e ye suye, ye tina se, e shishe jume diyo yema, jume diyo so akosu ye pa. For the first time, ye nye a, life man, ewa ye jume diyo e nase. Oye sa ya time, ye ye, wame ye, wame ye, eh, four o'clock, ea kobo five. Enka membe si ni ni na omoko, because of the life man, eno, e kipu omu nye na, hama omu nye na ati nase. Na e di, eni jesu mkong, cha sa, e, e, exercise sa, e, ne ye ye. Ok. Obie ni huwa, wa mbene kaloris. Ya de rade asisi, etu me ba, ya ni etu me, a bene kaloris. Ya de rade asisi, etu me ba, ya, abuwa, enise. Enpe nifo, enma paris si ni ni na, two hundred cutters of water. Enye chema, membe si ni 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 na, ekwoman enyanso. Na e sere rade, se bebiya ye yifri, ya. Oma ebi, enye, eh mohu, na yensanyen, enfanshera diye ni mohnyam. Oma ebi, enye, ahon. Música Agora, eu mesmo temos que fazer os nossos amigos que você sabe, porque eu falo sempre que eles não entendem, maskar não está ficando homo, mas também tem alunos, mas também tem um mosquito que eu acompanha, mas a gente fala assim, o meu pai fala assim, mas mesmo com eles ficam aqui, eles ficam aqui dentro dos velhos, mas os meus irmãos, eles ficam assim, eles ficam aqui, eu aceitando uma coisa mais tomada no olho, ele vai continuar fazendo isso, ele vai ter sucesso e fazer isso, mas ele vai ter um olho, mas ele vai ter uma coisa assim, mas já tem tudo isso que você tem aqui, mas estava certo. Obrigado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Eu não estou tendo com muita gente para a transformação da humanidade. Eu não estou tendo com certeza que a kids que estão em casa, eles não estão a ser capazes de ligar. Eu não estou tendo aqui para ver se ele não podemos nos conectar. Eu estou tendo aqui para ver se uma imagem, que o que está acontecendo há. Tem a ser uma pessoa mais feliz, eu estou tendo a ter sessibilidade de ter sido amibu. Eu não estou tendo a ter sessibilidade de ter sido amibu, eu não estou tendo a ter sessibilidade. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?